É o santo de nós, beijando a Maria, e o santo de morrer, é o santo de nós, é o santo de nós. É o santo de nós, beijando a Maria, e o santo de nós, beijando a Maria, e o santo de nós, beijando a Maria. É o santo de nós, beijando a Maria.